Estou aqui com o Coronel Araújo, que é comandante do 4º Grupamento do Corpo de Bombeiros aqui de Cascavel e também com o Tenente Novinsky, que é comandante do Pelotão lá de Palotina. Os dois trabalharam e comandaram esta grande operação durante as buscas e salvamentos. Conversar primeiramente aqui com o Coronel, como que é o sentimento de receber essa homenagem hoje, Coronel? É com gratificação, apesar de toda a situação trágica, triste, né? Nós lamentamos muito o ocorrido, principalmente pelas famílias, pelos amigos, familiares dessas vítimas. Mas nós, como corporação, recebemos com muita alegria este reconhecimento aqui pela Câmara de Cascavel, um município que representa toda uma região e com muita honra, com muita alegria, nós recebemos este reconhecimento que se traduz na confirmação que nós estamos no caminho com o nosso trabalho, com as nossas estratégias de estar sempre preparado para qualquer tipo de desastre de ocorrência. Comandante, o senhor destacou ali o trabalho ininterrupto naqueles dias. Oito corpos foram encontrados nas primeiras horas. Depois, o que demorou realmente foi aquele último corpo, a última vítima. Exato. Os dos nove que estavam em óbito, oito nós encontramos em menos de dez horas de operação e retiramos. E aí, sim, ficou por último aquele que estava lá no interior do túnel, a cinquenta metros de extensão, onze de profundidade, e que tivemos que ir retirando escombros, retirando grãos que tinham derramado, obstruído o túnel, até poder acessá-la. Obrigado. Vamos falar com o tenente um pouquinho aqui agora? Tenente, o senhor também foi, acho que, o primeiro, um dos primeiros a chegar. Como que fica o emocional, como que o oficial precisa controlar o emocional numa hora de atendimento como essa, de uma grandiosa explosão como aquela? Sim, nós não podemos nos tomar de emoção naquele momento, apesar da gravidade e de um cenário com uma destruição grande, com um número relativamente grande de vítimas. Contudo, nós não podemos nos abater, não podemos nos deixar emocionar por aquela situação. Então, isso pode ter um reflexo na nossa atuação ali, que poderia ser prejudicial. Então, nós temos que ter esse discernimento, deixar isso bem claro, para poder dar o atendimento ali que a ocorrência precisa. O senhor, como comandante, foram dias de buscas. Como incentivar a equipe a continuar o trabalho? Todos nós temos um sentimento de empatia, né? Então, é a nossa obrigação prestar o atendimento àquela ocorrência. Mas também nós nos colocamos no lugar da família dessas vítimas. Então, isso nos motiva para que a gente resolva, para que a gente localize as vítimas, dê amparo e alento para aquelas pessoas e para que a gente busque o desfecho o quanto antes dessas ocorrências. Tenente, parabéns. Em nome do tempo quente aqui, de todo o grupo Tarobá de Comunicação, a gente parabeniza. Só uma informação, eu conversei hoje de manhã com o delegado Rodrigo Batista de Toledo. Ele disse que ainda estão ouvindo pessoas e esperando a conclusão do laudo de perícia para concluir a investigação dessa explosão. Volto contigo.